Obrigado por tudo, é bom relaxar um pouco né, relaxada pra, ui, checarava cheio, aleluia, tá animado, tá animado ou não tá, deixa eu ver se tá animado, fica animado aí brother, é nós juntos cara, Deus preparou pra gente tá junto mano, não é pra qualquer um não, só pros brothers mano, os manos, os manos de Deus, take your time, take your time, relax baby, essa caixinha aí, ficava longe dessa caixa, vocês estão bem? tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, água, é água da vida? Essa eu quero, obrigado, é, então tá bom, se tá tudo no feliz, tá tudo bem né, tudo falando, o que tá acontecendo? Nem eu não sei, mas Deus sabe, a melhor coisa né, porque a gente quer saber tudo, a gente não tem capacidade pra saber tudo, mas ele, sabe tudo brother, até o que você tá pensando agora na sua cabecinha, ele sabe tudo, não tem jeito, não tem jeito, você não vai escapar dele não, você vai estar lá com ele na frente dele, cara, você, chegou a hora né, qual é seu nome? Luciano, Luciano, você é demais hein, I love you brother, não, o Luciano tá lá na fila lá né, Luciano, você conhece o Luciano? Simão, ele tá lá na fila né, todo mundo pra se apresentar dentro do Senhor, e aí o Luciano chega assim, próximo, o Luciano não se mexe, é o nome dele é Luciano com L, próximo, é o anjo dá uma empurradinha, ele fala assim, não precisa empurrar, tá bom, já entendi, o Luciano vai chegar dentro de Deus lá, quando ele levantou os olhos assim, assim ó, caramba, o nome acaba mais de você ver Deus, não é, não é, você tá entendendo Senhor? Você cara, eu também, mas ninguém vai escapar, o que que nós vamos fazer com a nossa vida aqui na terra? Hoje vamos pregar sobre, sobre quem é um cara legal? Já sei quem, já tô com ele na minha mente agora, Sansão, o fortão da turma, Sansão, aquele cara, você conhece Sansão? Vamos pregar, sobre Sansão, tem tudo a ver, não tem a ver hoje à noite? Não? Se você não gostar, tá bom. Que tal Davi? Davi, 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 tem que cantar coisa, eu falo Davi, a senhora gosta de Davi, né? Já vi que a senhora gostou, o sorriso, né? Por dentro, ela riu por dentro, ela não quis rebelar, mas tudo bem, Davi, mas ninguém falou mais nada, então deixa Davi lá. O negócio é pegar Paulo, que o Paulo já era um revolucionário, vai lá Paulo, agora com vocês, a vida de Paulo, entre Paulo. Ninguém se emocionou também, Marcelo. Ai, ai, ai. Uma outra figura legal, quem, quem, quem? Alguém dá uma dica, a gente podia falar sobre quem? Jó? Para que trazer sofrimento aqui, Lórdio? Meu Deus, sabe? Tá bom, acho que, então não está rindo, acho que o Jó, deixa para lá, já para outro dia, um dia que estiver chuvoso, um dia chuvoso, Samy, 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 para nós, ai, deixa para lá, Jó também, eu agradeço, a senhora foi, a senhora, a senhora mandou bem, é a gente que está meio, mais alguém, mais algum aí, algum, quem? Meu Fibosete, escutei, meu, deixa o coitado lá, eu mexo com o cara lá, deixa o cara lá, mas hoje, nós vamos falar, de um personagem incrível, está gostando? Foi um personagem incrível, sabe quem? Hoje, nós vamos falar, um personagem, imagine, se Deus, hoje, fosse escrever, o Espírito Santo, Deus de uma ordem lá, o Espírito Santo, vai para a terra agora, vamos, fazer mais um capítulo, capítulo, para a Bíblia, e vamos escolher, alguém da terra, o Espírito Santo, flutuando assim, olha, o Espírito Santo, olha para você, ela está no celular, serve essa? Deus fala, pega ela, arranca o celular dela, está rindo o quê? Você vai tremer, você está, está fazendo aqui a brincadeira? Está esse celular aqui? Estava precisando de um celular novo mesmo, obrigado, que onda é essa? Onde já se viu um negócio desse, no meio do culto, depois você me dá a senha para eu entrar, assim que se perde o celular, não é só na rua não, no Brasil, mas a gente vai morar pelo Brasil, não é pessoal? Estão de brincadeira com o Brasil? Pátria amada? Que parte que eu estava lá? Você para o culto, você para o culto menino, se comporta, bom, o que nós estávamos falando mesmo? Ah, então, o Espírito Santo desceu para a terra, viu a menina do celular, ele até desistiu, falou, ai, ele estava descendo aqui na Inglaterra, falou, vou para a Ásia, depois dessa, vou escolher alguém da Ásia, para escrever, a vida de uma pessoa, de 2023, aqui na terra, imagina se Deus escolhesse você, para contar a tua história, para colocar na Bíblia, como seria a tua história? Hã? Como? Como? Levantava de manhã, com o mau humor daqueles, olhava no espelho e falava, você não, brigava até com a imagem dele no espelho, ninguém queria nem dar bom dia para ele, porque tinha medo do cara, do cara ou da cara, tinha medo, como é que seria, se fosse a tua vida escrita, hoje, Júlio, como é que iria ser a tua vida, cara? Vocês estão entendendo? ninguém queria nem passar perto desse cara, de tão mau humor que ele estava, ele se dizia cristão, ia inclusive, ia na igreja, o dia que o pastor falou, vamos fazer evangelismo na cidade, vamos lá, todo mundo, no dia ele chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado, e foi na igreja, foi na reunião, falou, amanhã nós vamos sair cedinho aqui, todo mundo, o pastor, o pastor, pega o seu maço de folhetos aí, para a gente distribuir, tem uns adesivos, a gente vai evangelizar nas ruas, vamos falar do amor de Deus, no dia seguinte, esse personagem da Bíblia, Deus está escrevendo a história dele, acordou tarde, não foi, daí saiu para, saiu para, encontrar os irmãos na igreja, chegou lá, os irmãos já tinham saído, e ele esqueceu os panfletos, tudo em casa, esqueceu de pegar os panfletos, olha a cabeça do cara, vocês estão entendendo? o cara esqueceu os panfletos, lá em casa, daí ele falou, vou procurar os caras, estava em algum lugar da cidade, a cidade era pequena, foi procurar os caras, procurando, onde estão os caras? Mas ele estava procurando, no caminho deu fome, no coitado, o miserável, o miserável teve fome, isso é a hora de ter fome, é a hora do evangelismo, em vez dele ter fome por vida, vocês estão entendendo? Alguém está entendendo alguma coisa aqui? ou eu estou falando sozinho? Eu falo miserável, porque é uma pessoa pobre, ele é pobre, cego, nu, e não sabe que está naquela situação, e está brigando até com a sombra dele, entende? Por que será que uma pessoa, está dentro da igreja, e age desse jeito? O que será que acontece com um sujeito desse? Que vive para ele mesmo, parece que o mundo é ele mesmo, está tudo em volta dele, ele vive só para ele, ele não se interessa por ninguém, é só ele, isso simplesmente gera morte, quem vive para si mesmo, não entendeu nada ainda do evangelho, amém? Às vezes, daí você vai perguntar para uma pessoa dessa, como é que você está? E aí, brother? Faz tempo que eu não vejo você na igreja, onde você está? Daí eu falo para ele assim, ele, sei lá, mil coisas, mil coisas, você não está legal? Não, mil coisas, mil coisas, ele tem mil coisas na cabeça, só não tem a palavra de Deus, é mil coisas, o que você está sentindo? Não sei, um aperto aqui no coração, um aperto dentro, eu não estou legal, claro, o cara está seco por dentro, ele está seco, está morrendo em pé, por quê? Porque, não bebe da água viva, que é Jesus Cristo, não se alimenta do pão da vida, que é Jesus Cristo, que Jesus, ele é o nosso alimento, Jesus é o nosso alimento, agora, se o cara não se alimenta de Deus, ele vai enfraquecendo, ele pode até no final do ano, comprar uma Bíblia nova, aparece na igreja, para mostrar para todo mundo, compreender uma Bíblia nova, mas não lê, só comprou, é bonita por fora, não lê, não mergulha na palavra, não entende nada, então, dentro dele está uma secura, ele está terrível, está entendendo? Claro, não é nada pessoal, pessoal, não é nada pessoal, pessoal, essa pergunta, não é nada pessoal, é só espiritual, não é pessoal, não é, não está entendendo, é espiritual, nós somos espíritos, nós só estamos nesse, nesse, como chama isso aqui? Nesse tabernáculo terrestre, por um tempo, tem outras coisas no caminho, galera, opa, vamos se ligar, o que Deus quer falar para a gente, amém? Como é que você quer que seja escrita a sua vida? Eu vou estar às quatro horas da manhã, porque tinha que trabalhar às seis, mas às quatro, ele já estava de pé, para buscar Deus primeiro, ele tinha que buscar Deus, ele falou, não vou fazer nada, antes de começar a buscar Deus, sabe? Ele tinha fome da palavra de Deus, tem que ter a sede da palavra, estão entendendo? Só para você entender, como é importante a palavra de Deus, nós vamos ler, eu queria falar de sanção para vocês, até o sanção tem umas histórias legais, não é? Mas Deus está falando, não, vai lá, vai, vai, vai para o básico, porque, minha igreja precisa, ter a base, a base de tudo, da nossa fé, do nosso caminhar com Deus, estão entendendo galera? Estão entendendo? Está tudo bem com vocês? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, aleluia, olha o que diz no, 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 no João, o primeiro, o capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, olha o que fala aqui, vê se está escrito na tua Bíblia assim, ó, essa versão aqui é muito incrível, então eu vou fazer a versão que está na minha cabeça, olha, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tem, está escrito assim na sua Bíblia? daí você fala, verbo, mas que verbo é esse que ele está conjugando, é o verbo amar a Deus, o verbo servir a Deus, o verbo, que verbo é esse? daí o cara fica, veio assim naquela dúvida, né, não sei porquê esse, esse, cara que fez essa versão, João Ferreira de Almeida, foi colocar verbo lá, parece que é para complicar a cabeça das pessoas, quando eu li a primeira vez, eu falei, verbo, que verbo? o que é esse verbo? as pessoas ficam assim, meio na dúvida, não sabem o que é, mas daí o que acontece? tem a King James, em inglês, a gente está na Inglaterra, todo mundo já leu, King James, né, se não leu, está atrasado, está lá, in the beginning, it was the war, the war was with God, and the war was God, traduzido para o português, né, que já fizeram versões, mas, não é atualizado, é a versão mais clara, nem falar atualizado, senão vai pensar que está mudando a Bíblia, então, fala assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era, era? Uau, que incrível, a palavra era Deus, que negócio é esse? Daí o João 1,14, fala aqui, a palavra se fez carne, vocês estão demais, vocês estão sabendo, olha que bem isso, pastor, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como quem? Como o Filho de Deus, o único Filho de Deus, amém? Quem que é? Quem que é o Filho de Deus? Que se fez carne, porque Jesus vivia em uma dimensão espiritual, muito louca, Samuel, ele morava lá no céu, cara, Jesus, cara, que loucura, ele morava num lugar incrível, não sei como é que é as coisas, acho que tem uns sons no ar, será que tem? Um lugar incrível, só está gostando? No lugar onde Jesus morava, lá com Deus, os querubins, como é que é os negócios, os caras lá, serafins voando, atmosfera celestial, daí, o pai falou, eu tenho uma missão para você, você vai, se fazer carne, como é que é isso pai? Jesus ficou, você vai nascer no ventre de uma camponesa, lá na terra, vai para lá filhão, Maria estava lá, lavando roupa, está entendendo, sabe? incrível, não é? Então, vamos traduzir esse versículo, para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, para você entender, para nunca mais sair da tua cabeça, o que é a palavra, quem que é esse Jesus? No princípio, era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, e Jesus se fez carne, então, quer dizer que a gente conhece essa palavra, a gente conhece Jesus, quanta gente conhece essa palavra, quem não conhece essa palavra, descaradamente, não conhece a Deus, não conhece Jesus, Jesus é a palavra, Jesus é Deus, e ele se fez carne, mas quem não tem tempo para esse livro, está falando, eu não tenho tempo para Deus, é incrível, é incrível como a gente encontra pessoas que, não leem a Bíblia, outro dia encontrei um cara chamado Mateus, eu estava no restaurante, eu falei, um suco de laranja, sem gelo, sem açúcar, amigão, obrigado, o cara trouxe, aí o suquinho lá, muito obrigado, qual é o seu nome? Obrigado, obrigado, está maravilhoso, está uma cor bonita essa laranja, eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Mateus, eu falei, oh Mateus, que legal Mateus, oh Mateus, olha, vou te falar uma coisa, Deus te ama muito, Jesus te ama, e ele quer falar com você, ele falou, oh, obrigado, ele falou assim, ele falou, ele falou, amém, eu falei, é crente, eu falei, amém, no restaurante, eu falei, é crente, eu falei, você conhece o Senhor? Ele falou, ah, conheço, você já leu o seu livro, Mateus da Bíblia? Ele falou, já li, já li, eu falei, você já leu, o livro de Mateus inteiro? Ele falou, inteiro não, daí já me deu um choque, né, um pouquinho, queria entender, eu falei, não, fica calmo, o Espírito Santo falou, calmo, eu falei, é verdade, de repente estou julgando o cara, ele se converteu, faz uma semana só, imagina ficar cobrando dele, que ele tem lido o livro de Mateus inteiro, só faz uma semana que ele se converteu, mas daí eu fiquei com aquela, pulga atrás da orelha, eu falei, ô Mateus, você, quanto tempo você é convertido? Você é novo convertido, não é? Ele falou, não, 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 nasci em lar, em berço evangélico, nasci em lar evangélico, daí eu fiquei assim, fiquei nervoso, ia dar um pulo em cima dele, e o jovenzinho, quantos aninhos tem um mocinho aí? Falando para ele, eu estava sentado, ele está na cabeça, eu estou olhando para cima, e quase, eu estou com o suco de laranja, nervoso já, e quantos anos tem um mocinho aí? Ele falou assim, é 25, daí eu quase joguei o suco de laranja na cabeça dele, eu falei, você tem 25 anos, tem um livro, nasceu dentro de um lar evangélico, tem um livro com o teu nome na Bíblia, você não teve a manha, não teve a cara de pau de ler esse livro? Ele é, gaguejou lá aquele negócio todo, eu falei, você está entendendo a situação? Pode uma coisa dessa? Eu me chamo Simeão, se tivesse, eu já vou até ler, já sei quem é Simeão na Bíblia, sei a primo, sei até Lucas 2, Simeão, eu falei, o Senhor tem algo para mim, quando eu fui ver a Bíblia, não é a primeira vez, viajei, eu quero ver algum sinal, que Deus me fale alguma coisa, eu quero aprender com Ele, eu quero saber, quem é esse Deus, qual o meu papel com Ele, o que eu tenho a ver com Ele, quem é esse Deus? Você está entendendo? Agora, a pessoa tem a Bíblia, nunca abriu a Bíblia na vida, não é? Para guardar a Bíblia, guarda as minhas palavras, ele pega, fecha a Bíblia, guarda lá na gaveta, na estante, para não tomar sol, para não poeirar, esqueceu o que tem que guardar no coração, vocês estão entendendo, mais ou menos? Eu vou falar para vocês, eu, não nasci em um lar evangélico, eu sou lá de São Paulo, para quem não me conhece, prazer, meu nome é James, James Bond, brincadeira, foi uma piada sem graça, desculpa, mas, nasci em São Paulo, nasci pequenininho, mais ou menos desse tamanho, não lembro o tamanho exato, era algum, nasci completamente nu, pelado, pelado mesmo, careca sem dentes, olha a situação que eu vi no mundo, vocês estão rindo, porque não é a vida de vocês, mas quando eu tinha um ano de idade, uma criança linda, uma criança linda, até os dias de hoje, é Deus que me vê assim, vocês tem que aguentar, e aquela criança linda, quando eu tinha um ano de idade, minha mãe morreu, meu pai tomou dor e sumiu, fica tomando remédio aí, mas eu louvo a Deus que eu conheci, quem? Meu pai celestial, amém? E para quem era filho único, olha quantos irmãos Deus me deu, posso contar com você irmão? Então dá um abraço aqui mano, aê, nós somos uma família, tudo mano aqui, ninguém está de abraço aberto, para me abraçar, caramba, obrigado irmão, esse combustível é que mantém a gente vivos, sem amor, olha, ele é 1 Coríntios 13, já sabe, quem sabe, quem sabe o que fala aqui em 1 Coríntios 13? Só os crentes sabem aqui, cada um dos crentes, vocês estão meio tímidos hoje, vou dar um desconto, mas olha, fui criada pelo meu avô, fui criada pelo meu avô, me deu educação, pôs na escola, fui na escola, como todo mundo, na escola, cara, na escola, aprendendo, tudo demais, curtindo ali, quando eu tinha 12 anos, para 13 anos, mais ou menos, sabe o que aconteceu? Na escola, o primeiro baseado, os malucos lá, o cara mais popular da escola, todas as meninas gostavam dele, ah, esse cara é demais, também queria ser amigo dele, não era diferente, que ser amigo dele, me apresentou um baseado, aquele baseado para coquane, foi um passo, um pulinho, meu avô não percebendo nada, eu muito doido, já faltando escola, toda aquela loucura, sabe o que aconteceu? Meu avô morreu, perdi a casa onde morava, lá na Moca, na cidade de São Paulo, na capital, perdi a casa onde morava, fui morar na rua, passei fome, passei frio, sufoco, fiquei devendo para os traficantes, fiquei jurado de morte, os traficantes chegaram para mim, e falaram, o cara, você, é que eu fiquei devendo para os caras, todas aquelas bobeiras, aquela loucura toda, o cara chegou, eu vou acabar com você hoje, se você não me pagar, eu vou acabar com você, daí eu quis dar uma de machão para ele, para ele, mostrar para ele, com quem ele está falando, ele pensa, está falando com quem? quer matar? Mata logo aí, cara, vocês viram que o cara não me matou, porque eu estou aqui, ufa, mas ele pegou o revólver, a coronhada na minha cabeça, põe, aquelas estrelinhas, sangue descendo na testa, fiquei jurado de morte, e os caras falaram, esse cara é louco, se manda daqui, eu não sabia nem o que fazer, se manda daqui, porque esse cara já matou, não sei quantos, para tirar a tua vida, é dois palitos, dois palitos, é dois tiros, e daí eu peguei carona, na Via Dutra, lá em São Paulo, na Zona Leste, fui parar no Rio de Janeiro, quando cheguei no Rio de Janeiro, falei, vi aquele mar, aquela praia maravilhosa, Copacabana, falei, o Rio de Janeiro continua lindo, aqui eu vou me dar bem, na primeira noite, fiquei em um hotel, mil e poucas estrelas, na praia, olhando para o céu, aquelas estrelas maravilhosas, acordei com o sol, queimando minha cara, e os bichinhos nariz, mordendo, ai caramba, bom, resumindo a história, só para vocês, senão para não cansar ninguém, vamos fazer uma vigília então, feche a porta, não deixe ninguém embora agora, eu tenho algumas pessoas, ficaram assustadas, fechar a porta, opa, era brincadeira, só sei que, vou cortar a história, para não dar, alguém que está com sono, fica de pé, alguém que está com sono, seja honesto, e fica de pé, agora, ou cálice para sempre, bom, eu só sei que eu peguei, vamos cortar a história, está todo mundo com sono, está com sono, está curtindo a noitada, noitada de Jesus Cristo, bom, everybody, come on baby, desculpa, me empolguei, daí, da que parte que eu estava mesmo, nem li mais, você estava lá também? parece que estou reconhecendo você, era ela mesmo? vocês são do Rio de Janeiro? ah, deixa eu ver, esses caras tem cada uma, pastor, você vê, eu fico me olhando com aquela cara de crente, a gente não sabe nem o que fazer, bom, só sei, está tudo bem, não é? bom, eu vou resumir a história, eu peguei um navio no Porto de Santos, eu voltei para São Paulo, não sei para fazer o quê, peguei um navio no Porto de Santos, fui parar, sabe onde? o navio, eu peguei um navio, chamava Cristófolo Colombo, bonito o nome, bonito, Cristófolo Colombo, italiano, fui parar em Gênova, Itália, Itália, belíssima, espaguete, macarona e lasanha, deu até água na boca da senhora, entendeu? espaguete, macarona e lasanha, não vi nada, passei uma fome terrível, vocês pensam que é brincadeira? com 18 anos, vim para a Europa, daí eu cheguei, maluco atrás maluco, conheço uns doidos lá, e os caras falaram para mim assim, cara, para você se dar bem aqui na Europa, você tem que ir para Amsterdã, eu falei, amigão, diz aí, Amsterdã onde? nunca, nunca tinha ouvido falar, Amsterdã, capital dos loucos, lá é tudo liberado, as drogas liberadas, eu falei, pô, então é o paraíso, eu vou para lá, faço duas semanas, já estava chegando em Amsterdã, resultado, resumindo, não vou nem perder tempo, três overdose, quando eu acordava, eu estava no hospital, tudo branco, será que eu já cheguei no céu? aí vinha uma enfermeira, tudo de branco, eu falei, é um anjo, não é? Aquela situação toda, bom, depois de anos, viajando para esse mundo, de Deus, voltei para o Brasil, e me convidaram para ir em uma igreja de crente, vocês já foram em alguma igreja de crente? Já ou não? Vocês nunca foram em uma igreja de crente? Vocês tem que ir galera, pô, rola mais poder lá, com todo mundo, vamos lá, mais poder, vocês tem que ir em uma igreja de crente, com todo mundo, com todo mundo, Deus amou o mundo, Ele me deu, Ele me deu, Deus 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 me deu, você cantou ele, não é? Parece, desculpa, nada pessoal, e daí, bom, vai que saber uma revelação, ah, é você lá, porque Deus amou, só mete Deus amou, amou do Deus, seu filho, Cristo Jesus, é Ele mesmo, não disfarça, esse boné aí eu conheço, que pare que eu estava, já esqueci, vocês me distraem desse jeito, pessoal, o cara vem com o boné aí na minha frente, o que que eu vou fazer? Ah, que parte que eu estava mesmo? A senhora é daquela igreja? Eu também estou reconhecendo a senhora, vocês também, não é? Então, eu estava ali, daí me convidaram para ir na igreja de crente, eu falei, ah, eu já experimentei tudo nessa vida, eu vou lá ver qualquer desses crentes, tirar um barato com a cara deles, cheguei na casa, na igreja dos crentes lá, sabe o que aconteceu? Eu pensei que, né, começaram a tocar uma música, um tal de aleluia, 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 aquela, o teto era alto, que nem isso aqui, deu oé, deu oé, aleluia, eu falei, nossa, que louco, aqui, todo mundo cantando junto, eu achei legal, não era rock and roll, não era a praia que eu gostava do som, mas o som estava incrível, ia voando aquele som, eu não vi, não tive visão, mas acho que tinha anjo voando lá, viu, porque o negócio estava forte lá, e os caras cantando lá, não sei o que aconteceu, de repente, não sei do nada, não sei explicar, lágrimas começaram a correr para o meu rosto, eu falei, o que aconteceu comigo? Por que eu estou chorando? Eu queria enxugar, disfarçar, estou em um lugar público, queria disfarçar, tentando enxugar as lágrimas, chegou uma hora, eu me rendi, eu falei, o que é isso? Será que o Deus dos crentes existe mesmo? Será que esse negócio de Jesus é verdade? Eu fiquei chapadão, vocês estão entendendo? Eu falei, será que Deus existe mesmo? E era um negócio tão bom, eu falei, se isso é Deus, isso é muito bom, cara, porque eu estava chorando, eu não sabia nem porque estava chorando, mas era bom, não era, um choro de alegria, nem de tristeza, era um choro maravilhoso, era, o que estava acontecendo? Eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas eu não queria que acabasse nunca aquilo ali, você consegue entender? Hoje, maduro, no Senhor, caminhando com o Senhor, eu sei, não foi a presença de Deus, não foi a glória do Senhor, Deus me ganhou com amor, eu hoje identifico o que eu, experimentei naquele dia, o amor de Deus, Deus me amou, eu não estava pronto, eu estava todo detonado, Deus me amou, Deus me amou, cara, Deus me amou, você está entendendo? É muito louco, cara, senti o amor de Deus, eu falei, nossa, Deus é lindo, não sei, ele que é Deus, eu não chamava ele de Deus, eu falei, isso é lindo, esse negócio é bom, eu queria aquilo, eu falei, não, eu quero mais, os irmãos da igreja viram um maluco, de óculos escuros de noite, só andam de óculos escuros de noite, quem é o cara lá, de óculos escuros, quem é que é doido, lá está chorando, vamos lá, os irmãos vieram lá, ministraram Jesus para mim, me abraçaram, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo, me abraçaram, e o cara me deu uma Bíblia, ele falou, você está tentando entender, não lembro o que ele falou, nem mesmo, mas eu estou tentando lembrar, que mais ou menos que era isso, ele falou assim, leia a história dele, de Jesus, isso é Jesus, Jesus está te amando, Jesus está se revelando para você, Jesus, cadê ele, onde, não estava entendendo nada, mas estava chapado, do amor, da presença de Deus, do amor, é tudo junto, ele falou, leia a história de Jesus, no novo testamento, aqui, tem o velho, tem o novo, você vai no livro de Mateus, começa a ler, um capítulo por dia, lê um capítulo por dia, você também, você começa a ler um capítulo por dia, do livro de Mateus, qual é o seu nome? Emily, como? Emily, que nome bonito, você tem Bíblia? Tem? Uhul, tem o novo testamento, na sua Bíblia? Uhul, Uhul, então, você está entendendo? Emily, 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 você pega lá no livro de Mateus, o cara falou, começa a ler no livro de Mateus, vai lendo, o que você não entender, não tem problema, vai lendo, porque Deus, Deus vai te abençoar, Ele vai se revelar para você, Ele vai falar, mostrar quem Ele é para você, eu não estava achando, estava chapado do que eu estava sentindo, o cara me falando, só sei que eu peguei aquela Bíblia, e levei comigo, eu passei a dormir com a Bíblia, eu já nem dormia mais, eu ficava lendo, eu queria saber, eu comecei a ler a história de Jesus, falei, ui, esse cara é muito louco, ele fala para amar todo mundo, ele é do paz e amor, eu era hippie, doidão, eu falei, ele está falando de paz e amor aqui, tem tudo a ver, ele é hippie também, que incrível, o cara é fora do sistema, o cara é demais, daí quando eu vi ele andando sobre as águas, eu falei, ui, esse cara é muito louco, anda até sobre as águas, esse cara é demais, aí eu falei, nossa, multiplica pães, peixe, que doido, curou todo mundo, ui, que louco, eu estava achando o cara, esse cara é demais, daí, daí quando o Judas trai ele, daí eu queria pegar o Judas, eu queria acertar as contas com aquele cara, eu tenho uma raiva dele, daí o cara morre, crucificado, acabou para mim, eu não sabia de Jesus, eu vou olhar velhinho, eu acho que ele falou de Deus para mim, mas nem me liguei, nem nunca lembrei, eu lembro dele ter falado muito de Deus para mim, não sei, faz tanto tempo, daí quando eu li que Jesus tinha morrido, daí, parece que eu já sabia alguma coisa que tinha morrido, mas quando você lê, você fala, caramba, o cara era tão legal, ele morreu, daí eu já estava, que horas desistindo de ler, não sei, eu acho que o Espírito Santo tem uma força maior, para continuar lendo, comecei a ler, quando eu vi que ele ressuscitou, eu falei, uau, o cara ressuscitou, que loucura, o brother, eu faço um rap para ele, o cara ressuscitou, cara, que louco, esse cara é demais, como é que, cadê ele? Eu falei, cadê? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está esse cara incrível? Eu falei, eu quero seguir ele, ele falou para seguir, eu quero seguir ele, mas onde ele está? Daí, eu comecei na igreja, eu perguntava para os caras, como é que é? Daí, eu cheguei lá, no último capítulo de Mateus, e eu falei, eis que estou convosco, aquela tradução antiga, eu comia de qualquer jeito lá, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, olha como ele está comigo, todos os dias, como é que é isso, que negócio, onde que ele está, que eu não estou vendo, como é que é isso, agora acontece o seguinte, galera, eu vou falar para vocês, posso falar? M, 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 eu vou falar para você, é o seguinte, quando alguém está interessado em conhecer a Deus, se você está interessado em conhecer a Deus, uau, Deus, move os céus e a terra, para te ajudar, se você tiver afim de saber quem é Deus mesmo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai derramar do Espírito Santo sobre você, ele, está? e o Espírito Santo vai te revelar, ele vai te mostrar, quem é Deus em Espírito e verdade, você vai conhecer Deus mesmo, não é só uma religião, uma ideia, que até, ah, é Jesus, é legal, não, você vai experimentar da presença dele, você vai sentir o amor dele, a luz dele, vai iluminar a tua mente, a tua cabeça, você vai conhecer Deus, quem Deus é, você está entendendo, brother? é para você também, é para todos nós, galera, tem alguém dormindo aqui? Estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Deus quer se revelar para a gente em Espírito e verdade, não é essa, ah, muito legal, na moral, na moral, não é na moral, não é espiritual, galera, e quando alguém está interessado em conhecer a Deus, ah, Deus libera o Espírito Santo, o Espírito Santo te ensina todas as coisas, e eu ali, o cara que nunca tinha lido um livro na vida, fugido da escola, era doido, maluco, drogado, não falava coisa com coisa, encontravam os amigos, sabe os malucos como se comunica? E aí, mano, aí o outro, só, e aí, pode crer, pode crer, mas eu não falo nada com nada, não sei nem o que eles estão falando, eu era assim, aí, mano, só, hã, pode crer, é, não falo nada, ninguém sabia se comunicar, e Deus começou a me capacitar para ter entendimento da palavra de Deus, eu comecei a entender, daí, Deus, eu tinha lido, eu tinha lido, passei por esse, o princípio era o verbo, falei, o verbo, o que que, eu não entendia nada, depois que, depois eu peguei a Bíblia, inglesa, que eu vi que tinha, o verbo não era verbo lá, era do Word, era a palavra dele, ah, eu era muito melhor assim, e Deus começou a se revelar para mim, e Deus quer se revelar para a gente, e às vezes a pessoa está dentro da igreja, há um tempão, e ela, o que que acontece com ela? Ela, lê um versículozinho, por dia, né, para o corpo dela, ela dá um tratamento maravilhoso, vai para a academia, malhar, para ficar bonitão, por fora, ah, bonitão, né, a casca está uma belezinha, acorda de manhã, ele quer aquele pão de queijo, maravilhoso, de Minas Gerais, né, depois, mas ele não quer ficar só no pão de queijo, ele quer um pãozinho com manteiga, daquilo, está chocolatado, de uma jarra, 11 horas da manhã, o cara está verde de fome, ele quer comer, ele quer comer, cuidar bem do corpo dele, está uma fome, daí, mas ele não quer comer qualquer coisa, não é saladinho, bifinho, não, não, ele quer aquele entulho mesmo, aquela montanha de arroz, assim, daí ele põe no prato, e daí vai achar o cara atrás da montanha, daí ele vê que está tudo muito branco, aquele arroz no prato, daí ele sabe o que ele faz? quem quer saber? Ele pega o caldeirão de feijão, vai dar uma cor no arroz, despeja aqui uns quilos de feijão, depois ele fala, não, está uma montanha bonita, precisa pôr umas rochas aqui, depois umas batatas, agora precisa colocar umas carne aqui, tem aquele prato, aquela montanha, coloca uma florestinha aqui, uns verdinhos, e come aqui lá, três horas da tarde, não sei o que acontece com o cidadão, o cara está, ele está, tem uma fome, ele vai lá, come aquele lanchão, não é? Daí chega, seis horas da tarde, ele vai para a academia, academia, irmão, academia, vamos lá, vamos lá malhar, malha que é uma beleza, cuida do corpinho que é uma beleza, malhou, não é? Daí, daí tem que jantar, repor as energias, você pensa que ele quer qualquer, coisinha, ele quer jantar de novo, ele quer aquele entulho, janta, daí vai para o culto, senta lá, senta no outro, para ninguém ver ele, senta, desculpa, ele senta lá atrás, dorme, dorme no culto, ai meu Deus, escrevi a vida do cara, ele dorme no culto, não vê nada, daí sai do culto, vai para casa, ele tem que fazer um, tem um snack, antes de dormir, ele quer um snack, mas o snack dele não é uma, uma bolachinha, sabe? de aveia, com chazinho, ele quer um, um triplex de hambúrguer, um hambúrguer triplo, daí vai dormir, depois tem pesadelo, liga de madrugada para o pastor, pastor tem um pesadelo, terrível aqui, está aí, a Bíblia começa as coisas lá, agora, vai ler a palavra de Deus, e ele fala, vamos, deixa eu ver a palavra de Deus, ai preciso ler, depois daquele culto, com aquele doido simião, vou ter que ler a Bíblia agora, eu sou forçado a ler, eu sempre leio, um versículo, pelo menos por dia, para estar em dia com Deus, daí ele fala, deixa eu procurar um aqui, ai, ai senhor, fala comigo, fala comigo, ai, para a esquerda, para a direita, não, esquerda não, direita, misericórdia senhor, isso não, ai meu Deus, ai, ai senhor, me ajuda, ai, eu quero sentir o vento do espírito, ai, me mostra senhor aqui, ah não, não é meu dia, hoje não é meu dia, não é meu dia, ai meu Deus, daí, daí mora, ai glória a Deus, achei, é tudo sobre mim, prosperará em tudo que fizeram, ai glória a Deus, obrigado senhor, aleluia, prosperará, ele só leu aquela parte, não viu nem o resto do versículo, só leu, nem leu o versículo inteiro, é como se ele, ele fosse jantar, ou almoçar, ele pegasse um palitinho de dente, e vai lá, o que que ele faz? Ele, ele vai numa ervilha, na palavra de Deus, pega uma ervilha, ah, a palavra de Deus, que linda, essa palavra é tão maravilhosa, é para mim, essa palavra é minha, ninguém vai pegar de mim, é minha, se alimentou da palavra de Deus, ele comeu uma ervilha, o miserável comeu uma ervilha, depois quer enfrentar a antiga serpente, você está entendendo? está entendendo? ele quer enfrentar a antiga serpente, o diabo, aquele cão do inferno, porque ele não lê a palavra de Deus, ele não tem a palavra do Espírito, porque a palavra de Deus é, a palavra de Deus é a espada do Espírito, ele não tem isso aí, o que ele tem é o quê? um palito de dente, ele quer enfrentar o inferno, todos os demônios com aquele palito de dente, e ele fala, vem aqui satanás, vou furar teu olho, vou furar, vou acabar com você satanás, vou furar teu zóio agora, você vai ver, ele quer enfrentar satanás com um palitinho de dente, essa arma que ele tem, que ele só comeu uma ervilha, estão entendendo? está entendendo, Bruno? ele quer enfrentar o inimigo com isso aqui, o inimigo olha para ele e fala assim, satanás, o dragão, ele dá aquela risada, o dragão dá aquela risada, só o bafo do dragão, queima o palitinho que está na mão dele, não tem força nenhuma, como é que quer enfrentar o inimigo com esse negócio? está entendendo? hoje eu contei para vocês aqui, um pouco do que? do meu testemunho, vocês me conhecem? quem me conhece aqui? vocês não me conhecem, pode saber, ah, eu conheci, ele perdeu os pais com um ano de idade, o avô criou, depois foi para a Europa, se drogou, mas depois encontrou Jesus, isso é me conhecer? não, isso são informações sobre mim, está entendendo? está sacando? vocês estão aqui ou não? vocês costumam falar amém, quando acontece alguma coisa? pode falar, está na liberdade, amém? oh, a igreja viva, então, a mesma coisa que Jesus, quem conhece Jesus aqui? eu conheço Jesus, conheço Jesus, conheço, a mãe dele chamava-se, Maria, e o pai dele chamava, José, ah, é? ele tinha mania de andar sobre as águas, fazia milagre, não, isso não é conhecer Jesus, isso é, é ter informações de Jesus, para conhecer Jesus, você tem que andar com ele, e se você quiser andar com Jesus, você tem que começar a ler esse livro, levar esse livro a sério, amém? se a gente não levar esse livro a sério, a gente está falando que a gente não leva a Deus a sério, e não é só ler para ter informação, mas para você ter a revelação dele, você lê uma vez, lê duas, lê três, lê quantas vezes for necessário, porque Deus vai se revelar para você, e você vai ter a revelação espiritual de quem é Deus, e quem é você no reino, que você foi escolhido por Deus, João 15, 16, fala assim, não foi você que me escolheu, pelo contrário, eu te escolhi, e te designei, para que você vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando você perder ao Pai em meu nome, o Pai te conceda, não é você que resolveu ser crente, ah, sou gospel agora, porque é moda, não, Deus se escolheu, mas se a gente não entender espiritualmente o nosso chamado, nós vamos poder viver uma vida toda aqui na terra, trabalhando, agora eu moro na Europa, agora eu moro na Inglaterra, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu morei na França, morei em Portugal, morei em tudo que era lugar, agora estou aqui na Inglaterra, passa a vida toda, fora do plano, o propósito que Deus tem para a pessoa, e daí vive uma vida, pode até estar melhorzinho de condição financeira aqui, mas está no fundo, está infeliz, porque a gente só vai ser verdadeiramente feliz, se a gente estiver dentro dos planos de Deus, sabe, como que você está hoje? Está legal? Está bem? Está confortável? O que está acontecendo com a tua vida? Deus está nas portas, Jesus está nas portas, olha o mundo como está, galera, quem é mais velho até, lembra que o mundo era mais, mais florido um pouco, hoje está com o ar de, terceira guerra mundial, está com o ar de que, não sabemos qual surpresa que vamos ter, daqui um tempo, daqui um mês, pode ser amanhã, os caras falam, olha, ninguém pode sair de casa, tem um vírus, o vírus do pernilongo aí, é terrível agora, todo mundo em casa, ah, mas isso não vai acontecer, é, também, ninguém achava que podia acontecer uma coisa, mas o mundo inteiro parou, você acha que ele, isso aí só foi um teste, outras coisas vão acontecer, estão preparando um caminho, para esse mundo, vamos ler a Bíblia galera, a Bíblia vai revelar, o que está acontecendo, o Senhor vai nos ensinar, vai dar sinais, vai mostrar para a gente, a gente tem que se preparar, você tem que se preparar, vai preparar o seu filho, o teu neto, vai preparar quem você tiver que se preparar, vamos se preparar, porque senão, sabe o que aconteceu na Europa aqui? Você sabe, a igreja não passou o bastão, para a nova geração, você vai em muitas igrejas, eu estava na Alemanha, eu morei na Alemanha, lá um tempão, minha esposa é alemã, inclusive ela era maravilhosa, eu gosto tanto dela, eu sei que não era para falar disso, mas eu lembrei dela, ela é tão legal, eu posso apresentar para vocês depois, quem quiser ver a foto dela, eu mostro depois, também quando eu vejo a foto dela, eu gosto muito, então, minha esposa é alemã, daí a gente morou na Alemanha, que Deus falou, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, eu acho que eu vou ter que ir para a casa de vocês, hoje às noites foi lá para a sua casa, tem café lá, bolo, obrigado, ele nem convidou, mas eu já fui, entende, ele fica a noite toda, eu vou tomar a cadeira, então irmão, eu segui, eu já pensou que legal, fala das coisas do reino, da volta de Jesus, prepara teus filhos, prepara teus netos, prepara você mesmo, que o dia e a hora, ninguém sabe, vamos se preparar, mergulhar nesse livro, com tudo, isso é a prioridade, isso é mais importante, perdeu, perdeu, não, não vou falar perdeu, mas não é, te amo irmão, você é minha irmãzinha, toma juízo, olha, olha, o que nós estávamos falando mesmo, cara, vamos se preparar, se prepara, não é brincadeira o que está acontecendo, ideologia de gênero, as coisas que estão entrando nas igrejas, as coisas que estão entrando nas escolas, até em igreja também, tanta coisa, toda loucura, se prepara galera, se prepara, que o nosso Senhor está voltando, pode ser que não seja na tua geração, você que é mais velho, como eu, talvez a gente não vai ver, mas meus filhos vão ver, pode ser na geração do meu filho, se não for na geração do meu filho, vai ser dos filhos dele, eu não sei quando, ninguém sabe, mas tem que se preparar, porque eu morava na Alemanha lá, as igrejas, é terrível, aqui mesmo, outro dia, sabe o que eu vi agora? O cara mandou um, o Tik Tok da vida lá no, Instagram lá, sei lá, e falou assim, um muçulmano falando, nada contra, eu oro pelos muçulmanos, oro pelos indianos, oro por todo mundo, amém? o cara mandou um vídeo assim, é isso aí, está vendo aqui, era uma igreja, o cara falando lá, muçulmano, essa aqui era uma igreja, cristã e tal, mas, estava vazia, a gente esperou ficar, ela morrer mesmo, para a gente, tomar posse, agora já é uma mesquita nossa, é isso aí, e vai esvaziar, todas as igrejas cristãs mesmo, e nós vamos lá, vamos comprar o lugar, e vai virar mesquita, na cara do pau, o cara falou assim, na frente de uma mesquita, ele falou, era aqueles modelos, que tem na igreja, tem aquelas igrejas antiga, de mil anos, sei lá quantos anos, tem aquelas igrejas, e você via aquela cara, da igreja cristã, antiga, aqueles prédios antigos, e o cara já põe lá, o símbolo deles, da mesquita, da mesquita, mosque lá, não sei o que lá, você está entendendo, sabe por quê? porque não passou, o bastão para outra geração, porque, os próprios pais, não mergulharam em Deus, não ensinaram seus filhos, a andar com Deus, não vou acabar, o culto, eu ia começar agora, o pastor nunca mais me chama, mas ele gostou de mim, porque eu gostei dele também, antes da gente ir embora, antes da gente ir embora, das duas da manhã, mas, você está entendendo, eu tinha tanta coisa para compartilhar com vocês, porque eu gosto de vocês, não é, desculpa, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas acho que eu vim aqui por amor a vocês, que Deus me deu essa missão, sabe, é chato, é chato, de certa forma, eu deixar minha esposa lá, tenho dois filhos lindos, são lindos, a cara do pai, o pai celestial, eles são, meus filhos já são tudo missionários, e, a gente entendeu isso aí, eu comecei a ensinar meus filhos, desde pequeno, para ler a Bíblia, sabe, com seis anos, os caras entenderam o chamado, e é isso que a gente tem que passar, pega teu filho, faz ele ler a Bíblia, faz ele ler, e se ele não vê você lendo, ele não vai ler, se ele não vê você nunca de joelho, ele nunca vai ajoelhar para orar também, sabe, eu gostava quando eles eram pequenininhos, eu estava de joelho lá, orando lá no quarto, na cama, daí eles entravam, oh pai, eles viram que eu estava orando, daí o outro fala abaixo, papai está orando, papai está orando, se afastava, legal, marcou o coração deles, eles sabem o que é orar, eles sabem o que é ler a Bíblia, meu filho, com 18 anos, leu 17 vezes a Bíblia, o menino tem 18 anos, ele leu, não sabe quantas vezes, 17 vezes a Bíblia, o velho e o novo testamento, o cara come a Bíblia, incrível, incrível irmão, eu te amo, eu te amo, você é minha irmã, querido, não é legal a gente aqui, eu fico a noite toda, conversando as belezas de Deus, o que Deus faz na vida da gente, é demais brother, eu te amo, eu te amo, uhul, o meu filho, o outro é doido, sabe o que ele fez? um tem 18, outro tem 20, de 20 anos, vocês querem saber o que ele fez? em janeiro ele falou, eu quero ler a Bíblia inteira, em um mês, eu falei, cara é doido, como é que você vai ler a Bíblia inteira em um mês? eu falei, vou ler, ele começou, primeiro de janeiro, começou a ler a Bíblia, começou a ler, daí ia para o banheiro com a Bíblia, saía do banheiro com a Bíblia, ia almoçar com a Bíblia, eu falei, mas dá um break, não posso pai, tem que ler, filho, eu preciso falar uma coisa, agora não dá pai, mas filho, pai, a Bíblia, e o cara leu a Bíblia, ele leu a Bíblia, dia e noite, ele leu a Bíblia, em um mês, deu a Bíblia inteira, eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, imagina, um mês você está pensando, Deus, 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 você acha, é um exagero, é mais radical, você quer seguir Jesus, como? Só quando der Quer seguir Jesus, tem que ser radical Tem que fazer loucuras Pelo Deus que você crê Amém Muda a história da sua casa, muda tudo Amém, galera Deus conta com vocês E vocês que são jovenzinhos Viu, bravo Vocês que são jovenzinhos, Deus quer você, cara Não perde tempo Prioriza, o tempo é um dom Que Deus deu para a gente Deus deu um dom para você, irmã Bró, Deus te deu o dom do tempo O que você está fazendo com o tempo? O que a gente está fazendo com o tempo? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus te dá recursos O que você faz com o teu dinheiro? Meu bem-estar Minha família está protegida Numa bolha Não quer dizer que ele não Eu quero proteger meus filhos Quero dar o melhor para eles Mas Isso não é a prioridade da vida A prioridade é buscar Deus Sobre todas as coisas Deus em primeiro lugar Se você fala assim Quem ama Deus em primeiro lugar aqui? Levanta a mão Todo mundo olha Quem ama muito é Jesus Mas se a gente Não passa tempo com essa palavra A gente não tem a revelação de quem é Deus Não sabe o que ele gosta O que ele aprova A mente de Cristo Amém? Eu quero orar hoje Pela tua vida E aquilo que Deus tem derramado na minha vida Eu quero pedir para o nosso Deus Derramar sobre você Eu não sou melhor que você Eu não sou nada Eu não sou nada É só Jesus na minha vida É só misericórdia de Deus na minha vida Mas eu quero que aconteça uma coisa No teu coração Aconteceu na minha casa A gente não é perfeito Meus filhos São filhos Como outros filhos Mas eu Eu enfiei na cabeça dele Cara Você tem que ler a Bíblia É mas eu vi o cara na igreja Não leio Eu falo O problema é dele Ele está com um problema grande Aqui além da nossa casa A gente lê a Bíblia A Bíblia é tudo para a gente Porque a Bíblia é Deus Estou sendo muito radical Vocês nem viram ainda Vocês entendem Quer ver tua vida andar Quer ver as coisas Acontecer na tua vida Começa a amar Começa a amar a Bíblia E quando você estiver Lendo a Bíblia Sabe o que começa a acontecer Você começa a ser transformado Você começa a ser transformado Dentro de você Você nem está vendo Sabe a coisa que eu mais curto Da minha esposa Ela que conhece os meus defeitos Sabe quando eu estou nervoso Quando eu estou na carne Quando eu estou bravo Quando eu estou irritado Ela me conhece Ela anda comigo Mas quando ela fala assim para mim Estou vendo Deus em você Eu falo Em mim? Mendo? Como foi amor? Como é que é isso? Ela falou Estou vendo Deus em você Eu falo Glória a Deus Ela que me veio Que conhece os meus defeitos Consegui ver Deus em mim Cara O mundo precisa ver Deus na gente Deus conta com a gente Você é um Um representante do Senhor Aqui Um embaixador de Deus Aqui na terra Quantas vidas você ganhou para Jesus Nesse ano de 2023? Quantas vidas você falou Você falou do amor de Deus Para alguém? Quantas vidas você trouxe uma vida Para dentro da igreja? Quantas vidas você se importou Com um cara Que trabalha com você Outro que é vizinho Outro que não sei o que Que estuda com você Sabe aquele amiguinho Que você Aquela menina Super legal Que você gosta dela Na escola Mas ela não Não acredita em Jesus Sabe? Você sabe? Irmãs pequenininhas Irmãs pequenininhas Jovenzinhas Sabe aquela amiga Sua da escola? Se você não falar De Jesus para ela Ela vai para o inferno E o inferno É um lugar terrível Vocês estão entendendo galera? Se você não falar Para o cara Do teu trabalho Mas ele é muçulmano Não quero saber Eu sou missionário Eu já trabalhei Eu trabalhei numa firma Lá Não tinha dinheiro Não tinha nada Deus falou Larga tudo No Brasil Larguei Daí fui trabalhar Numa Como chama? Uma fábrica De remédio De shampoo Coisa de farmácia Eu lembro Entrava às cinco e meia Da manhã Às quatro Eu tinha que ir a pé Porque era de noite Era de neve E não conseguia Chegar lá Mas chegava às cinco e meia Lá Na fábrica estava cheia De muçulmano Só tinha muçulmano Na Inglaterra Eu morava aqui Eu morava na Inglaterra Galera Daí Sabe o que acontecia? Eu ia tocar de noite Nas igrejas Eu tinha que decorar As músicas em inglês Eu estava chegando na Inglaterra Eu tinha que cantar A música em inglês Eu passava O dia todo trabalhando E cantando em inglês Bless the Lord On my soul Naquelas linhas de produção Que você não pode parar Bless the Lord On my soul Correndo E todo mundo era muçulmano Eu falei de Jesus Para todo mundo Cara Eu falei de Jesus Para todo mundo Eu pus uma semente E os caras Viam um vidro em mim Me chamavam de passarinho Little bird Eu cantava o dia todo Eu falei de Jesus Para todo mundo E muitos caras Foram marcados por Jesus Eu falei Eu vou orar por você Eu amava aqueles caras Não é porque eu sou bonzinho Não Eu amava os caras Eu falava Eu te amo Brother Jesus é real Lê Eu já li o Corão Já vi umas coisas dele lá Lê A história de Jesus Você não precisa acreditar No que eu estou falando Lê Dá um crédito Para a nossa amizade Dá uma lida Começa a ler Lê No livro de Mateus Pergunta Você é querido Você é querido em Deus Você é muçulmano Você é querido em Deus Fala com Deus Fala Que quem é Jesus Pergunta para o teu pai Celestial Você é querido em Deus Pergunta para Deus E Deus vai te revelar Você está entendendo? Isso é ter um encontro com Deus Isso é ter um encontro Com esse Deus maravilhoso Amém? Ai Eu não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu Vou ter que mudar Para essa cidade Por um tempo Vou ficar com vocês Ah Gente justa Eu vou lá na sua casa Brother Querem saber Abre essa porta aí Que eu estou entrando Brother Vamos falar de Deus Vamos ler a Bíblia juntos Vamos orar Vamos orar Para mudar Os alunos da sua escola Vamos fazer alguma coisa Para Deus Vamos parar de ser normal Vamos ser radical Vamos andar no sobrenatural Amém? Deus quer vidas Ele espera frutos Vamos chegar lá no céu Lá Chegar lá Vazia Daqui a gente não vai levar Carro, dinheiro Nada Nem o nosso corpo A gente não vai levar Vai ser outro corpo Mas você pode levar frutos Na presença de Deus Vidas Daqui da terra Você pode levar vidas Para o Senhor Amém? Quer ficar de pé? Fica de pé Nós vamos terminar agora Peço licença para o pastor Só mais um pouquinho aqui Nossa Tinha tanta coisa Para falar para você Não dá para falar tudo uma vez É Tá Obrigado Eu só Quero que você Abre o teu coração Para o Senhor O Senhor fala para você Hoje Eu precisava vir um tempo aqui E ficar com vocês Preciso orar junto Eu não estou aqui Mas você pode convidar um irmão Aí da 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 igreja aqui Está do seu lado Convida Vamos lá em casa Vamos fazer Vamos orar Convida um Vamos começar todo mundo a orar Eu fui numa igreja Que a pastora Ficou tão Impactada Vamos ler a bíblia mesmo Sabe o que ela fez? Passou Sabe o que ela fez A pastora da igreja Ela Ela montou um grupo De whatsapp 60 mulheres Tudo lendo a bíblia Lendo assim Começaram a ler No livro de Mateus As mulheres Mateus Começaram a ler E começaram a orar Pela casa Pelos filhos Orar no travesseiro Orar pelo marido Trabalhando E daí A pastora Começou a mandar Dar os prints Das mensagens Que as mulheres Dessas 60 mulheres O que estava acontecendo Sabe o que estava acontecendo? Meu marido está mudado Minha casa mudou Meus filhos mudaram Está tudo Uma revolução Na minha casa Minha casa está ao céu Vocês acreditam? Você acredita irmão? Começa a ler a bíblia Você vai trazer A presença de Deus Dentro da sua casa Teu filho vai mudar As coisas difíceis vão Deus vai transformar tudo Amém? Aceita esse desafio? Começa a ler a bíblia Você vai ver O que vai acontecer Na tua casa Aleluia Oh meu Deus Eu vou Nesse momento Ai meu Deus Só adorar o Senhor Um minuto E vou pedir para o Senhor Dar um batismo De amor Sobre a tua vida Sobre as nossas vidas aqui Amém? Você acredita nisso? Amém? Amém? E suave Teu amor é melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Canta pra ele Teu amor é melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Canta pra ele Teu amor é melhor Ele quer ouvir Ele quer ouvir a tua voz Não há nada melhor Que o teu amor Canta pra ele Teu amor é melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Que o teu amor Canta pra ele Canta pra ele Teu amor é melhor Que a vida Canta igreja Não há nada melhor Que o teu amor Canta pra ele Canta pra ele Canta pra ele Dá a tua adoração pra ele Canta pro teu amor Pra ele Não há nada melhor Que o teu amor Quero convidar você Dar um passo pra frente Canta pra ele Se você quer esse batismo Se você quer esse batismo De amor Canta pro senhor Adora ele E eu te chamo Te desafio A dar um passo Em direção ao senhor Fala Sabe falando Eu quero Eu quero esse batismo De amor na minha vida Muda a minha história Senhor Muda a minha história Essa noite Me enche com esse amor Porque é só o amor de Deus Que vai nos capacitar Pra viver A vida que ele quer pra nós Então eu te convido Se alguém Estivesse me convidando Se eu estivesse no culto Alguém falando Olha Você quer um batismo De amor Dá um passo De fé Vem aqui na frente Você quer esse batismo De amor O pastor está aqui O pastor vai orar Nós vamos orar E Deus vai derramar Sobre você Algo novo Do espírito Aquilo que Deus Tem derramado Na minha vida Na minha casa Na minha família Eu quero repartir Com você Com a tua família Eu falo em nome de Jesus Sai do teu lugar Vem aqui na frente Tem coragem? Tem coragem de falar Senhor eu quero Declarar o meu amor a ti Eu quero Quero me entregar a ti Eu quero Senhor Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu sei que a hora Está tarde Mas não tem problema Eu vou dormir mais tarde Hoje Mas eu quero mais de Deus Se é possível Ter mais de Jesus Eu quero Eu quero ser cheio Do Espírito Santo Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Enche a minha vida Muda a minha história Senhor Muda Eu não quero viver Mais ou menos Eu quero te honrar Quero ser fiel a ti Senhor Sai do teu lugar Irmão Eu queria chamar Os jovens Os jovens Adolescentes Teens Venham aqui na frente Quero orar por vocês As crianças também Venham aqui na frente Por favor Em nome de Jesus Teu amor É melhor Que a vida Louve ao Senhor Esse é o momento Para louvar o Senhor Não há nada melhor Que o teu amor Louve ao Senhor Galera Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Cantar pra ele Teu amor É melhor Queria pedir Para as meninas Que cantam aqui Os irmãos que cantam Que venham aqui cantar Me ajudar aqui Por favor Pega o microfone Canta essa música Canta essa música Teu amor É melhor Que a vida Canta pra Jesus Você não vai cantar pra mim Não é? Está cantando na igreja Está cantando Pra Deus Você está cantando Pra Jesus Declara o teu amor Canta brother Canta pra ele Ele quer ouvir tua voz Não há nada melhor Adoro o Senhor Adoro o Senhor Adoro Canta pra ele Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Canta pra ele Vamos lá Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor É melhor Que a vida Glória a Deus Não há nada melhor Isso não é apenas Uma canção Teu amor Teu amor É melhor Que a vida Canta pra ele Feche os olhos Pense em Jesus Pense em Deus Canta pra ele Ele vai receber A tua adoração Ele vai receber A tua voz O teu coração Pulsando É pra ele Você não está fazendo Pra mim Pra me agradar Você não está fazendo É pra ele É só pra ele Eu oro em nome De Jesus Vem Senhor Vem com o teu Espírito Santo Muda a história Das famílias Aqui Muda a história Dos jovens Oh meu Deus Transforma as famílias Dá um batismo De amor Nesta noite Marca 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 Teu amor É melhor Que a vida Vem Jesus Teu Espírito É alma Do teu Espírito Muda a nossa história Que a gente possa impactar Esse mundo Senhor Oh o Senhor Conta com a gente O Senhor Conta com a tua igreja Muda a nossa história Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Que o teu amor Eu te amo Eu te amo Teu amor Teu amor É melhor Que a vida Sopra do teu Espírito Sopra do teu Espírito Santo Vem Senhor Marca as vidas Muda a nossa história Nesta noite Muda a nossa história Muda Muda a sua igreja Muda a sua igreja Teu amor É melhor Que a vida Não há nada melhor Que o teu amor Teu amor É melhor E a vida É melhor Ou é melhor E a vida Ou é melhor É melhor E a vida É melhor É melhor mbare O que é melhor Ou é melhor Recebe Receba Onde você viver Aí atrás Recebe No teu Espírito Marca Para o Espírito Senhor Marca as vidas nesse lugar Marca as crianças Marca os jovens Vem o Espírito de Deus Eu não vou me abarcar E a vida Eu não vou me abarcar 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 Canta pra ele Obrigado Jesus Marca essa geração Prepara a próxima geração Que a gente possa passar esse bastão Aleluia Glória a Deus Obrigado Continua aí Pega minha Bíblia aí pra mim Minha Bíblia tá aí Nesse banco aí Irmãos Eu sei que Quando muda assim O pregador O estilo de pregação Algumas pessoas Têm mais dificuldade Eu sei É normal É normal Mas uma coisa Que a gente não pode fazer Segura aqui pra mim A gente não pode ser orgulhoso A gente tem que ter O nosso coração Aberto Pra aquilo que Deus Quer falar Quer fazer Quer mostrar Porque quem perde É você Sabe Eu e você Que perdemos Então eu quero Louvar a Deus Pela vida do Simeão O Simeão Ele é assim Em todo lugar que ele vai Ele é como uma criança Ele conheceu Jesus E ele não tem vergonha nenhuma A gente tava almoçando Hoje lá Restaurante Aí o Gabriel Veio Trazer Perguntar pra nós Se a gente queria comer Aí o Simeão Como é que é seu nome? Gabriel Você conhece Jesus, Gabriel? E o Gabriel Olhar assim, né Simeão? Cadê o Simeão? O Gabriel olhar assim E E eu olhei e falei assim Nossa Eu não tinha coragem de fazer isso E o Simeão Rapaz, você precisa de Jesus, viu? É Jesus que mudou a minha vida Ele vai mudar a sua E o Gabriel olhou assim E ficou assim Sem graça Aí eu peguei um cartãozinho Lá do capelão E falei, ô Gabriel Esse cara aqui É um cantor famoso Lá do Brasil Aí o Gabriel É? É Então, ó Esse aqui Eu moro aqui Esse aqui é meu cartão Se você quiser saber mais de Jesus Aí isso era eu, né? Era eu com a minha cabeça Liga pra mim Manda um e-mail Que a gente conversa, tá bom? Mas o Simeão não parou, não Ele continuava Eu pensei, Simeão Eu falei Dá um tempo aí Vamos comer Ele não quer nem saber Ele quer ver Jesus Na vida das pessoas E isso não é uma coisa Preciosa Não é de quebrar O nosso coração E falar assim Poxa vida Tem hora que eu tô sendo orgulhoso Não tô? Tem hora que você tá sendo orgulhoso Tem que aprender A ser igual criança de novo Nós Eu também Com criança E compartilhar o amor de Jesus É isso que Jesus quer Aí enquanto eu tava sentado Ouvindo o Simeão Anotando algumas coisas O Espírito colocou uma coisa No meu coração Eu falei Senhor, mas o Simeão já falou Já é quase 10 horas O Senhor falou Mas vai lá e fala Aí eu tô aqui pra falar O Simeão citou o texto Eu vou mudar Eu vou tirar Ó, eu vou fazer uma heresia agora, hein? Eu vou tirar a palavra amor E vou colocar Deus Por quê? Porque Deus é amor Certo? Certo Simeão? Deus é amor Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver Deus Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ou seja, não serei nada Sem Deus você não é nada Sem Deus eu não sou nada Vamos continuar Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver Deus Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo que possuo Entregue meu corpo pra ser queimado Se não tiver Deus Nada disso me valerá Ação social Sem Jesus é igual a zero Ação social Doação Coração quebrantado Faço isso, faço aquilo Com Jesus está certinho Porque primeiro o Senhor Depois o resto Vamos continuar Deus Quem é Deus? Deus é paciente Deus é bondoso Deus não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura os seus próprios interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor Deus não se alegra com a injustiça Mas Deus se alegra com a verdade Deus tudo sofre Deus tudo crê Deus tudo espera Deus tudo suporta Deus jamais acaba Deus tudo isso Tudo isso é Deus E Ele quer encontrar um lugar no seu coração Então você que está aqui pela primeira vez Ou segunda Ou terceira Não importa Você que ainda Não fez um compromisso sério com Jesus De entregar sua vida a Ele De se dar completamente a Ele Eu quero orar por você agora Então todo mundo vai fechar o olho agora E você que está aqui pela primeira vez Ou Ou Você que se afastou Você caminhou com Jesus Você seguiu Jesus Você serviu Jesus Mas você se perdeu Nesse mundo de ilusão Que o Simeão falou conosco hoje Você foi procurar outra coisa O seu coração esvaziou de Deus Hoje é o dia de você voltar Afirmar seu compromisso com Jesus Então eu quero fazer uma oração por você também Você que quer entregar E você que quer voltar Então ó Tanto você que quer entregar Quanto você que quer voltar Ore comigo Repita Após mim Senhor Jesus Eu abro a porta do meu coração Reconheço que sou pecador E te recebo Para ser o meu Senhor E o meu Salvador Eu rejeito a minha vida antiga E eu recebo agora Um novo coração Um coração de carne E eu prometo Seguir-te Até o fim Da minha vida Senhor um dia Eu me afastei Eu me perdi Eu acreditei em mentiras Mas hoje Eu ouvi essa palavra Do irmão Simeão Eu estou ouvindo Eu estou vendo Jesus Na vida dele E eu quero Através dessa leitura Voltar onde eu parei Lembrar que Deus é tudo Tudo suporta Tudo espera Tudo crê Jamais acaba E eu quero E eu quero voltar Ao início de tudo E recomeçar A minha caminhada Com o Senhor E eu oro Porque eu sei Que o Senhor está ouvindo E eu sei Que o Senhor Responde Eu oro em nome De Jesus Você que orou E foi sincero Tanto entregando Quanto voltando O Espírito Santo Entrou no seu coração Você Não pode Deixar de saber disso Você tem o Espírito agora Você recebeu agora Uma herança O presente de Deus A salvação E você Continuar Caminhando com Deus Você vai experimentar Coisas maravilhosas Que você nunca Viu experimentar Então essa é a entrega A Jesus Agora você Como eu Que veio aqui A frente Porque você Quer um batismo De amor Foi assim Que o Simeão Usou A expressão Que ele usou Foi batismo De amor Então eu quero Orar por você Também Tá Que veio aqui Simeão já orou Né Eu vou orar De novo Porque oração Nunca é demais Para Deus Tocar seu coração Quebrar Tem gente Que está aqui Que precisa Perdoar Alguém Você precisa Perdoar Deus Deus Sabe Quem é Que você Precisa Perdoar Deus Sabe Qual é A real Necessidade Do seu coração Então você Vai orar Perdoando Amém E quando você Perdoar O Simeão Me contou Uma experiência Hoje Que ele ouviu Correntes Sendo quebradas Quando ele Perdoa uma pessoa E no mundo espiritual A pessoa ficou Livre E ele E ele Ele também Ficou Livre É isso que vai Acontecer Com você Você vai Ficar Livre Dessa mágoa Dessa dor Dessa tristeza Você que está Buscando mais Sobre o Espírito Santo Nós estamos lendo Simeão Um livro da Bíblia Esse mês Provérbios E eu mando áudio Eu mando vídeo Eu faço Cambalhota Eu faço Pirueta Eu faço De tudo Para você Ler a Bíblia Para você Poder entender O que Simeão Falou De novo Ele repetiu A pregação Da semana passada Leia sua Bíblia Faça oração Porque você precisa Diz Então você que quer Receber algo novo De Deus Hoje A gente chama De batismo No Espírito Batismo De amor Enchimento Do Espírito Plenitude Do Espírito Você precisa Crer nessas coisas Você quer Falar em línguas Ah eu Todo mundo Fala línguas Eu não falo Língua é um dom Você pode falar Se você quiser Você precisa Abrir a sua boca E crer Que Deus pode Batizar você No Espírito Então feche os seus olhos Aí Para a gente orar Agora você Vai começar a orar Você vai começar A falar Senhor eu preciso Perdoar Aquela pessoa E eu quero Perdoá-la agora No mundo espiritual Eu quebro Aquelas correntes Que haviam Prendido a minha vida Desde hoje Eu libero Perdão Para aquela pessoa Você que vai orar É você que vai orar Senhor em nome De Jesus Nós estamos aqui O Simeão Eu E os meus irmãos Na tua presença Estamos lendo A tua palavra Estamos celebrando A Jesus E há pessoas Aqui presas No mundo espiritual Porque não conseguiram Perdoar As outras pessoas Em nome De Jesus Nós oramos Nós oramos agora Como igreja Para que essa Situação Mude Quebre no mundo espiritual As correntes Que estão Prendendo Meu irmão E a minha irmã Senhor O enchimento Do Espírito Santo Abra sua boca Meu irmão Vai falando O Espírito Santo Está aqui Ele quer tocar você Senhor em nome De Jesus Se revela Ao meu irmão E a minha irmã Mostra para ele Que sim É o Senhor Que está falando O Senhor tem planos O Senhor tem propósitos Só depende dele e dela Quebra Senhor Barreiras que foram Levantadas nos corações E que como o vento O teu Espírito Possa soprar Sobre nós Um vento novo Um quebrantamento Uma mudança Interna Que vai nos levar Mais perto E mais parecidos Com o Senhor Derrama Senhor Da tua água Vai quebrando Senhor Barreiras que se levantaram Anos e anos Em nossas vidas Orgulho escondido Senhor Alcância no coração Altivez Inveja Raiva Amargura Rancor Vergonha Medo Mandamos embora agora Em nome de Jesus Saia daqui Espírito de morte Espírito do demônio Vai embora Desse lugar Em nome de Jesus Liberta essa pessoa Na autoridade Que é no nome de Jesus O Senhor sabe Quem precisa O Senhor sabe como Fazer Como igreja Nós oramos Para que o Senhor Faça Algo novo No nosso meio Que haja assim Pai Pessoas renovadas Nessa noite Pessoas libertas Nessa noite Pessoas recebendo Novos dons Pessoas recebendo Revelação Pessoas Pessoas sendo cheias Do Espírito Santo Pessoas com fome Com sede De ler a Tua Palavra Fazer como o filho Do Simeão Um mês Lendo de manhã De tarde De noite Pessoas que tem Um desejo Fome Profundo De ler a Tua Palavra Desbloqueia agora Senhor A mente O coração Aquilo que tem bloqueado A minha vida E a vida O meu irmão E começa Senhor Algo novo Essa noite Começa algo novo Em nós Dá-nos o privilégio De experimentar O Teu amor Esse batismo De amor Que Simeão orou Que eu E o meu irmão Possam experimentar Um novo tempo A partir De hoje Uma vida Consagrada Uma vida Entregue Nas Tuas mãos É assim que nós Oramos O nome De Jesus Dá um abraço Dá um abraço Na pessoa Simeão Vem cá Querido Simeão Chega aqui Obrigado Você Envergonha a gente Com esse seu jeito Garotão Posso contar a sua idade Para eles Irmãos O Simeão Tem 69 anos De idade Eu falei Para ele Hoje Mais cedo Eu quero chegar Aos meus 69 Assim Como você Com essa alegria Com essa disposição Com essa força Ele viaja o mundo Vai para tudo Quanto é lugar Partilhando o amor E a graça De Deus E nós vamos Aprender Hoje a noite A ser assim Simples Jesus ama O simples Aqui eles tem Um coração Nele Não é? As vezes a gente É tão orgulhoso A gente fica Uma postura arrogante Não deixa não Lembra do Simeão Aqui Esse jovem Que veio para cá Para ser usado Nas nossas vidas Simeão Que Deus te abençoe Te leve Você vai agora Com o Kennedy Está ali o Kennedy A família Fabiana Os meninos Vai levar agora O Simeão Cuida dele Dar comida Para ele E Deus Está cuidando De nós Simeão Muito obrigado Que Deus te abençoe Que o Senhor Te abençoe E te guarde E o Senhor Faça resplandecer O rosto dele Sobre nós Tenha misericórdia De nós E nos dê A paz Semana que vem A gente continua Vai em paz Em nome de Jesus Amén Amém 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 Obrigado.